Marcos Lopes, menos de 30 mil, tá estourando a correia. Cacacaca, meu amigo Marcos, você tá sabendo legal, hein? Tá sabendo, ó, 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 troféu joinha pra você. Primeiro, que o motor da Fiat Strada, seja ele qual for a versão, não possui correia dentada, meu lindo. Possui corrente banhada a óleo. Outro detalhe mais importante que não ter correia dentada e ser corrente banhada a óleo, é que a vida útil de um sistema de corrente é em torno de 250 a 300 mil quilômetros. Pasme! Então, é um sistema bem mais durável, onde você evita ter que dar manutenção com 40, com 50, com 60 mil quilômetros, ter que gastar dinheiro, né? Então, é uma manutenção a menos que você tem nesse sistema de corrente. Então, a Strada, em hipótese alguma, na motorizações atuais que equipam hoje a linha Fiat, tem correia dentada, correia banhada a óleo, não existe. O que tem é corrente banhada a óleo, tá bom, Marcos? Eu tô aqui pra ensinar, tô aqui pra aprender também, espero que você tenha aprendido. Um bom final de semana pra você, mas não comente sem saber, tá bom, meu lindo? Fique com Deus, tchau, tchau!